Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo de mercado ao vivo, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar segundo o meu operacional baseado em análise técnica purista. Bom, mais um dia e nós conseguimos aí, de certa forma, prever a movimentação, certo? Como vocês podem observar, nós agora, eu estou adicionando um contrato novo aqui, né? Nós estamos trabalhando com o contrato G21, já acabou o ano, certo? E mais uma vez o mercado apresenta nossas condições ali, que a gente apresenta ali no estudo de mercado. Mas antes da gente começar a falar do que aconteceu hoje, eu queria pedir duas coisas para vocês. A primeira é para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e assinar o sino de notificações. E a segunda é que eu preciso da ajuda de vocês, porque a Nova Futura está concorrendo com a melhor corretora deste ano. E eu preciso que vocês ajudem deixando o seu voto no link aqui na descrição desse vídeo e também o seu feedback positivo. Como que funciona? Pega o link que está aqui embaixo, você vai abrir essa página aqui do Yubi. E aqui você vai poder conferir todas as opiniões das pessoas que estão votando, né? E também como que você pode fazer para votar. Você vai clicar em faça sua avaliação. E aqui você vai logar com a sua conta no Facebook, no Google, ou criar uma conta mesmo. E aí você vai votar, tá? Coloca cinco estrelas em tudo, coloca cinco estrelas em tudo e deixa depois lá um feedback positivo para o pessoal da Nova Futura. Vai ser muito bacana, ajude a gente aí, preciso da ajuda de vocês. Você não vai gastar cinco minutos para fazer isso, é uma forma de você retribuir aí os estudos de mercado, certo? Bom, pessoal, o que aconteceu, o que tinha para acontecer, o que nós falamos ontem? Nós falamos que nós tínhamos aqui dois movimentos, dois movimentos principais. O primeiro movimento surgiu quando o mercado rompe essa região de resistência aqui, depois desse canal de baixa. Então a gente pega essa movimentação inteira, aqui, tá? Esse ponto inteiro, essa onda 1, essa onda inicial. A gente estava esperando uma retração até uma região de Fibonacci desse movimento, né? A gente tem a retração desse movimento. A gente tem ali a onda 2 e depois da onda 2 vem a onda 3, que é a onda impulsiva, a onda de movimentação. Então nós tínhamos um fractal grande e dentro desse fractal grande nós temos movimentos menores. É por isso que eu desenhei duas linhas aqui de duas cores. O cenário que nós temos em vermelho é o cenário do fractal menor. O mercado precisava romper essa região de fundo e essa região desse canal. Então ele rompeu o canal, mas não rompeu o fundo. Rompeu o canal, não rompeu o fundo. Rompeu o canal, não rompeu o fundo. Rompeu o canal, rompeu o fundo. Se ele rompeu o canal e rompeu o fundo, isso aqui é um novo movimento. Se é um novo movimento, a gente deve esperar a retração. Se a gente deve esperar a retração, a gente deve fazer nossa entrada na retração. Uma venda do fractal menor, buscando como alvo o ponto de compra do fractal maior. Então você tem dois movimentos dentro de um que nós falamos aqui com sucesso no dia de ontem. Se você é acostumado a fazer uso dos estudos de mercado, você conseguiu pegar esses dois movimentos sem nenhuma dificuldade. E claro, você vai conseguir observar também nossas expectativas para o mercado de amanhã. Confesso que eu não sei muito se o mercado vai ficar muito bem amanhã ou não, tá? Mas a gente consegue dar uma olhada nas nossas regiões. Eu vou apagar esse contrato que não está mais valendo. A gente está trabalhando agora com o IN21, o G21. E o que nós temos aqui é o mercado chegando no fim lá daquela região da 1, da 3. E nós temos, obviamente, este canal muito bem traçado, muito bem desenhado, tá? Por que eu falei que eu não gosto quando o mercado fica assim? Porque ele não está iniciando um novo movimento. Eu sempre gosto de fazer trade quando o mercado está iniciando um novo movimento, porque as chances de acerto são muito maiores. Aqui a gente estaria, de certa forma, aproveitando um outro movimento já existente em busca do alvo técnico e, obviamente, contra a tendência, né? Porque tudo indica para a gente que vender próximo a essa região de topo. E se a gente estiver vendendo, a gente está contra a tendência principal. Eu preferia muito mais pegar ali uma venda, no caso. Se fosse pegar uma venda, né? Pegar uma venda quando o mercado fizesse esse movimento aqui, tá? Mas não tem o que fazer. O que a gente pode fazer é o seguinte. O mercado romper essa região, esperar testar com linha de tendência e descer vendido, tá? Essa aqui é uma expectativa possível. Você deve ficar atento a essa região de fundo, esperar confirmação no time frame menor. Dá para você poder pegar uma movimentação aqui nesse sentido, já que o mercado está nessa tendência de alta, certo? Bom, e o dólar? O dólar nós temos aqui uma movimentação de um topo importante, que depois esse topo acabou virando o próprio topo do dia de hoje, né? A gente tinha essa região como referência. Mas o mercado, ele abriu lá no fundo do canal, deu a compra, buscou o ovo técnico, armou o pivô, voltou, rompeu o pivô. Se ele rompeu, esse topo aqui não é mais válido. Esse topo aqui é o válido agora. Quando ele fez isso, a gente extraiu aqui a região de retração, deu a compra aqui até o último topo, quase o último topo, depois ele fez um movimento vendedor novamente, né? Você pode observar que por mais que você observe, você tem ali o mercado respeitando sempre as regiões, ele acaba te dando condições interessantíssimas ali de trade. Você pode ver que o mercado segura aqui por causa dos dois dores que nós temos aqui, né? Quem me acompanha sabe que é um queda bem forte. E aí, a gente teve que tomar cuidado. Para o próximo pregão, a gente tem essa formação gráfica aqui sendo desenvolvida. A mesma coisa do índice, tá? Numa região, numa movimentação, num canal de alta, a gente espera o mercado retraindo para baixo. Só que eu acho difícil o mercado retrair para baixo nessa situação. Pode ser que ele abra próximo desse fundo e depois suba, tá? É bem provável isso acontecer. Mas, de certa forma, aqui o que você vai observar? Nós temos uma linha de tendência. O mercado teria que romper, retrair para te dar compra, confirmar a compra lá para cima. Ou o mercado perder essa região com gosto, voltar a testar e cair mais, tá? É isso que nós temos aí para o dólar, por índice. E não se esqueça que sexta-feira é o nosso último pregão, o nosso último estudo de mercado desse ano. Depois disso, a gente vai entrar de férias, né? Eu vou entrar de férias e a gente vai voltar a se falar só dia 10 de janeiro. Lá no Eurodólar, mercado consolidado, nenhuma movimentação interessante por enquanto. GBP, USD, mercado rompeu o nosso último topo, mercado iniciando um novo movimento. Está iniciando um novo movimento, a gente espera uma retração para dar a compra para depois a gente avançar. O SDJPY, mercado trabalhando ali no canalzinho de baixa, temos ali o nosso, nossa microestrutura que vai confirmar a compra lá para cima, tá? Eu vou fazer uma última pergunta para vocês. quem está afim de uma live super importante ensinando para vocês como melhorar suas técnicas de análise para a gente encerrar o ano com chave de ouro e um presentão de Natal para vocês. Quero saber a opinião de vocês, comenta aqui abaixo, tá? Comenta aqui, não deixa de votar na Nova Futura. Muito obrigado a todos, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.